Olá, sou o Domingos Leite Castro, sou estudante de 4º ano de Bioengenharia, do ramo de Engenharia Biomédica e sou o vocalista e guitarrista da banda Fora de Cena. Na altura, quando foi para escolher o curso, estava bastante indeciso entre Medicina e Bioengenharia. Acabei por aportar por vir à Engenharia porque achei que era uma área mais estimulante na medida em que abordávamos problemas mais concretos, realização de problemas, basta a parte da Engenharia com problemas mais relacionados com física, no entanto, associando a outra parte com aquele negócio bastante, que é a ligada à saúde e à área humana, por isso acho que fiz uma boa escolha e não me arrependo de todo de ter tomado. Eu acho que o nosso curso, de uma forma geral, mas especificamente no ramo de Engenharia Biomédica, que é o que eu conheço melhor, é muito estimulante, ou seja, é nos dado a oportunidade de resolver muitos problemas práticos em muitas áreas diferentes. Aquela que eu tenho achado mais interessante ao longo do tempo, talvez relacionada com a instrumentação biomédica, dispositivos, ou seja, acho que relaciona várias áreas que estão ao mesmo tempo, de formas muito interessantes de todas elas, que é com a instrumentação, programação, lá está associada mais uma vez à parte médica e acho que é uma área muito completa por si só e que a mim me cantoveu bastante. Há características que já vêm de mim e que me acho que me fazem ser bom nas duas coisas, por exemplo, criatividade, considero-me uma pessoa criativa e acho que isso é uma coisa que se nota tanto enquanto música quanto enquanto xingar. A minha pseudo e imperatividade também não gosto de estar a parar no segundo, quer seja em casa a pegar em guitarra e tentar compor ou em casa a pegar no computador e tentar resolver problemas com a cidade de Engenharia. Portanto, acho que são alguns aspectos que fazem com que eu safo de uma dentro de banho nos dois campos. A minha relação com a música não foi todo linear ao longo do tempo. Eu comecei a aprender música muito novo, tive uma academia de música e comecei a tocar piano por volta dos 600 anos. Só que na altura aquilo para mim era mais uma obrigação, eu não via o piano com uma grande paixão. Eu gostava de tocar piano, gostava bastante, mas gostava de estar a piano. Ou seja, isso é um estúdio de um grande sucesso enquanto pianista, quando era capoeira. No entanto, no meu ano comecei a aprender guitarra de uma forma mais autoridade e foi talvez aí, como já foi a partir de mim, comecei a ganhar mais interesse pela música, e senti isso mesmo. Ao mesmo tempo, também foi por uma voz nessa altura que comecei a ouvir música, música que me dizia mais, que tinha mais a ver comigo, foi-me sentou-me descobrindo, já um pouco tarde, música de outros tempos, sei lá, anos 60, anos 70, e começou-me a motivar a querer fazer também música minha. E acendo isso ao facto de ter começado a ouvir guitarra há pouco tempo, comecei a ter essa vontade de criar e de propor, e acho que foi esse conjunto de fatores que levaram a gostar cada vez mais da música. Ou seja, não foi algo que já tinha desde o texto novo, não tinha um sonho, que quando era meu, ah, que não era ser músico, não. Foi algo que foi crescido ao longo do tempo, e que tem vindo a crescer cada vez mais. O género de música que eu gosto mais, que foi o de lá está, que me começou a levar mais para dentro do ramo da música, são talvez o rock alternativo dos anos, talvez 60, 70, como se há algumas, Pink Floyd, algumas coisas, outras de texto, Jeter Hotel, algumas coisas, outras de texto, lá está, há um bocado disso, eu não sou fanático de uma banda em específico, sou fanático por músicas específicas, de bandas específicas, portanto é um bocado difícil para mim, de fingir aquilo que eu gosto. Mas também gosto de de rundas mais calmas, com guitarras curtas, que as pessoas a cantar, mais virado com o fogo, por exemplo, gosto bastante. Enquanto estudo, não posso ouvir nada disto, se começa a ouvir música que realmente goste enquanto estudo, temos tudo nunca além, por isso tem que partir para coisas mais calmas, às vezes música clássica, só fundo, ou música instrumental em geral, mais chill-out. No entanto, o álbum predileto para se ouvir enquanto estuda, para mim foi algo que o álbum já deve ter ouvido, 50 vezes o mínimo. É de uma banda que se chama No Clear Mind, e o álbum chama-se Metz, portanto aconselho a qualquer é espetacular para se estudar, portanto é assim o que é esse, no álbum de leção para se estudar. Os 4 de cena foram fundados por mim, o Luís Damas e o João Praça, e nós curiosamente já nos conhecíamos há muito tempo, quase desde os 2 anos de idade, porque andamos juntos na mesma creche, só que depois paramos, e eu e o Luís voltamos a ser amigos antes de mais tarde, começamos os dois a aprender a tocar a guitarra, mais ou menos ao mesmo tempo, e um dia o Luís virou-se para mim, olha amigos, o cristão João Praça que andou com nós na creche há 10 anos de trás ou aquilo. Ele tem em casa uma garagem, com bateria, guitarras elétricas, e digamos, ele ia experimentar tocar umas coisas, e na altura apareceu uma ótima ideia, juntamos, foi a primeira vez que nos juntamos os 3, começamos a tocar, já tínhamos algumas ideias, coisas que já tínhamos criado individualmente, e começamos a reunir periodicamente, ainda não com o intuito de se formar uma banda, mas foi algo que começou a crescer em nós também, como já conhecemos com algumas ideias de músicas para compor, começamos a formar esse projeto, e evolui muito lentamente, não nos afirmamos logo como uma banda, se o passado, porque aliás, os ensaios não tem alguma rotina, começámos durante um bocado, mas deixámos de ensaiar, só por volta do 12º ano, é que decidimos efetivamente criar uma banda, já tínhamos algumas músicas, mas viemos de falar aquilo mais a sério, por isso foi no verão, antes de entrar para a faculdade, conseguimos apresentar ao público, e mais tarde, veio Gonçalo Mendes, que é também estudante de engenharia carnaval, veio como tecnolista e guitarrista, e foi aí que a banda deu um passo realmente grande, foi quando pudemos gravar uma CP, começamos a dar mais concertos, mais entrevistas. No entanto, recentemente, a banda voltou a sofrer mais uma transformação, o disco teve de sair, e ir, tivemos de ter um novo elemento, foi o Carlos Loureiro, que é também vocalista e baixista, portanto lá está, a banda tem sofrido sempre muitas transformações, que acabam por atrasar um bocado o processo de divulgação, o nosso projeto, mas anda sempre para o melhor de qualquer forma, concilio. No fundo, como são duas coisas que gosto, o curso e a banda, acabam por não ser um grande esforço para mim, faço duas coisas de recolumbrar, com mais vontade de tocar, como é evidente, de estudar, mas é uma coisa que aconselha a qualquer pessoa, estar envolvido em outros projetos para a lhe de estudar, porque acho que é algo importante para nós também ter esse experiência de abstração, e onde fazemos coisas que realmente gostamos, e que vão fora daquilo que estamos habituados em um ambiente universitário. Por outro lado, também, se me é permitido o conselho, acho que é bom também estar envolvido noutros projetos, eu tenho feito bastante por isso, noutros projetos de dentro do nosso curso, mas que não estejam diretamente relacionados com a parte curricular, com a conectita, com as cadeiras, sei lá, estágios extracurriculares, trabalho com professores, com o curso de engenharia, coisas do género que eu tenho feito para me envolver e que acho que toda a gente devia fazer, porque aprendemos sempre imenso nesse tipo de iniciativas. Todos os concertos ficam-nos na memória por alguma razão, quer seja por a atuação propriamente dita, por o banho, por a interação com o público, no entanto, houve alguns que de facto foram mais marcantes que outros, por exemplo, o concerto que demos no Indy Music Fest foi muito fixe, não por termos feito uma atuação perfeita, porque não fizemos, mas pelo ambiente do festival em si foi um ambiente muito tranquilo, era um ambiente pequeno, pouca gente, 300 pessoas a assistir, mas foi muito fixe mesmo, pelo ambiente que se tinha dentro do festival. O que é que o futuro nos reserva? Para já não estamos com concertos agendados, porque ainda estamos na fase de integração do nosso novo evento. Isso implica, no fundo, ter de voltar a ensinar as coisas desde o início e é um investimento, estamos a perder algum tempo agora para ficar muito melhores no futuro. Portanto, estamos confiantes dentro, talvez no próximo verão, vamos conseguir já espalhar mais o nosso novo por aí. Já temos dado alguns concertos pelo Porto, mas vamos tentar insistir mais nisso, concertos fora, talvez em Lisboa, portanto, mas assim que tivermos novidades, avisamos, podem visitar nos nossos contos na nossa conta de Facebook, para darmos lá as novidades. Podem ainda aproveitar para ouvir as músicas de Spotify, no Google Play, no iTunes e no Youtube. BRUCE GOSTA